Olá galera do YouTube, meu nome é Marcos Luiz, eu trabalho no programa de inclusão digital lá nos Venecentes, pela Prefeitura, estou achando esse evento da Campus Party super bacana acredito sim que tem que acontecer mais eventos como esses uma coisa que me chamou muito a atenção é porque aqui é dividido em campo se você é fascinado por jogo em 3D, adora torneio, aqui é o lugar se você gosta de programar, se você gosta de desenvolver programas, venha pra cá se você gosta de robótica ou de outras coisas como essa nova tecnologia também aqui você tem espaço com a turma da robótica se você já é fascinado pelos céus, venha pra cá porque também tem astronomia gente, é demais, está provado